Sobre os atendimentos na delegacia durante o isolamento social, nós estamos seguindo a determinação da Delegacia Geral de Polícia Civil do Piauí. Aproveitando a portaria número 16, datada do dia 16 de março do corrente ano, essa portaria determinou que, em razão da pandemia, haveria limitação do fluxo de pessoas nas repartições da Polícia Civil em todo o estado do Piauí. E nos foi comunicado em que houvesse essa redução, haveria limitação, inclusive, de atendimento. Inclusive, cada sala não poderia comportar mais do que três pessoas. Foi estabelecido que haveria suspensão do registro de ocorrência, do boletim de ocorrência, e bem como de investigações em andamento, com exceção dos seguintes crimes. Homicídio, feminicídio, roubo, sequestro e cacete de privado, furto de veículos, violência doméstica contra a mulher, o adolescente e o idoso. Então, nesses casos excepcionais, haveria atendimento normal das demandas. Então, nós temos cinco servidores que fazem parte do grupo de risco. Então, eles foram afastados durante esse período. E os atendimentos se deram da forma como eu já mencionei, né? Suspendendo os atendimentos de forma geral, mas mantendo a excepcionalidade dos casos de urgência. Foi estabelecido na própria portaria que as pessoas fossem informadas a respeito da possibilidade de lavratura de boletim de ocorrência através do site da Delegacia Eletrônica, que é o www.pc.pi.gov.br. Então, através desse site, a população pode entrar no referido site e tentar fazer a lavratura do seu boletim de ocorrência para que não tenha tanto prejuízo com relação à sua demanda. Então, a partir do dia 22, a gente aguarda mais uma vez uma nova portaria por parte da Delegacia Geral, que, por sua vez, tem feito de forma a obedecer as portarias do governador do Estado, segundo as medidas sanitárias que têm sido orientadas para a população.